Esse vídeo é um pouco diferente, ele é sobre um update que eu fiz aqui no meu jogo, né? Pra quem não conhece, eu lancei um jogo quando eu consegui 100 mil inscritos aqui no Roblox. Ele é um jogo com bastante coisa, sim, ele tem várias informações sobre o canal e tal. E também, de vez em quando, eu vou postando algumas badges, alguns emblemas e tal. E recentemente, eu já lancei dois emblemas novos, né? Depois de muitos meses sem atualização. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como conseguir. Aqui, ó, veio um monte de skin nova na loja, que vieram essa aqui, essas seis, ó. Como evento de Halloween, né? Que veio atrasado. Esse daqui é o Hiro, né? Não veio de Halloween, vocês vão entender porque que ele tá aqui. Que é do evento principal, né? Que é o Loser Update. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como conseguir a badge do Loser, né? Junto com a skin dele. E também a badge Gabriel. Vou pegar as molas do VIP pra poder me ajudar. Ok, eu vou mostrar primeiramente a mais fácil, né? Que é a do Gabriel. Ela é muito de boa de conseguir. Você só tem que ir fazendo aqui o parkour. E você tem que chegar até lá em cima, que é a parte, né? A parte mais longe. E pronto. A gente chegou aqui na parte final até essa parte aqui, que é um sofá. E se a gente ver, vai ter um Gabriel minúsculo ali. É só você pisar aqui que você já vai ganhar a badge. É muito de boa, assim, pra poder conseguir. Mano, só você fazer o percurso aqui, chegar aqui e pisar nesse Gabriel. Você já ganha de cara a skin. A do Loser já é bem complicada, assim. Ela é bem demorada, então você precisa de muita paciência pra poder passar. A gente vai prosseguindo aqui, né? E a gente tem que ir ali pra parte das outfits. Das minhas skins. E daí a gente vai chegar aqui, ó. Daí a gente tem que achar a Vaporwave e Cyber. Ali, ó. Aqui. Nessa parte, a gente vai clicar nesse botão. Então o gerador vai começar a ser ativado. Você tem que ficar clicando até chegar no último verde aqui. E ao longo que você vai clicando, essa parte aqui, ela vai ficando cada vez mais avermelhada. Daí ela vai abrir depois. Pronto, última parte. Agora é só esperar. Ela vai ficar totalmente vermelha. E daí vai explodir. Daí a gente tem que clicar nessa poção. Daí a gente clica em sim, né? Pra ser teleportado. E agora a gente vai pra uma nova place. Aí, ó. Você bebeu a poção, mas será que valeu a pena? Essa parte aqui vocês tem que prestar bem atenção no que eu vou ensinar. Porque, assim, ó. É muito difícil. É muito específico. Então, assim. Toma bastante cuidado. Eu vou também ensinar algumas técnicas pra poder você passar mais fácil disso aqui. A minha primeira técnica é ir por essa esteira aqui primeiro. Porque os bots, eles vão te perceber, né? Eles vão começar a ir atrás de você. Então, você tem que cuidar bastante, ó. Você vai vindo pelas esteiras. Ok. O Hiro foi chamado. Então, dá um pulo. Assim, uns pulos. Até ele conseguir chegar em você. Daí você pula aqui, pula aqui. E daí ele ficou preso lá. Agora a gente vem pra essa barra aqui azul, ó. E aqui vai ter um botão atrás. A gente clica. Não vai fazer sinal. Mas se você clicar, já tá feito. Por precaução, clica mais de uma vez. Só pra ter certeza que deu certo. Agora a gente vai lá pra baixo, né? E o Hiro continua nos perseguindo. Daí o que a gente faz? A gente dá um pulo. Pra poder ele vir. Mais outro. Pronto. Agora ele tá atrás da gente. Daí a gente tem que fazer ele se encontrar com aquele outro bot. Mas também tem chance de ele bugar e deslizar. Que nem acabou de acontecer. Que eu tive azar aqui. Então, daí nesses casos. Você vai ter que só tentar jogar ele no void mesmo. Mas aquele robô, caso ele não deslizasse e caísse. Caso os dois colidissem. Ele e o Hiro. Os dois morreriam. E daí ficaria bem mais fácil pra você. Aí, pronto. Agora vamos nessa barra vermelha, né? E clicar nesse botão aqui. Daí vai ter aberto um portão lá. Então a gente vai ter que subir tudo e descer de novo. E só pra não demorar muito. Eu já vou me dar speed aqui, mano. Porque esse daqui demora demais. Nessa parte você não vai poder avançar, né? Porque você vai estar com uma velocidade normal. Então não tem como passar essa parte da velocidade normal. Então a gente clica nesse botão aqui do VIP, né? Que vai abrir aquela sala VIP lá. A gente clica. Abriu. Agora vamos lá. Aqui na sala VIP a gente vai ter que pegar uma speed coil que vai estar lá. Não tem a gravity coil aqui. Beleza, a gente pega. Eu recomendo não usar ainda aqui pra poder fazer o parkour de boa. E daí agora a gente pode ficar mais rápido. Ela vai nos ajudar bastante pra fazer o parkour. Lembrando, é necessário ter ela, né? Pra poder fazer várias partes aqui do jogo. Porque muitas delas são parkour que você não passa normalmente. Só com a speed coil mesmo. Então aqui vocês vão ver que tem dois caminhos. E ali também tem dois caminhos. Então você vai ter que seguir pra cá, ó. Vem aqui. Aqui marca checkpoint. Também tem uma speed coil aqui. Ó, caso você cair. Você já vai voltar aqui na hora. Lembrando que você tem que realmente ir pra sala VIP. Porque vim aqui com a velocidade normal não tem como. Você tem que tomar bastante cuidado quando for fazer os pulos. Porque é muito fácil de cair. Você tem que ir bem assim na ponta. Mas o parkour ele tá bem mais facilitado. Porque antes era mais difícil. Tão indo aqui. Aqui. E essa parte tem uma técnica. Você não pode vir bem quando ela tá alinhada aqui. Senão você vai morrer. Você tem que vir uns segundos antes. Assim, ó. E pronto. Daí você consegue. Vem aqui também. E pula. Aí. Agora foi. Agora vamos ficar prosseguindo aqui, né? Pula. E pula. Beleza. Agora a gente chega nesse laboratório aqui. Que é o laboratório onde o Lusor foi criado. Só que ele tá todo bugado. Aí a gente tem que fazer bastante coisa nessas partes. Elas são bem específicas sem tutorial. Nessa parte você pode ficar tranquilo com os bots. Porque eles bugaram. Então eles estão literalmente parados aqui, ó. Se você tocar neles. Eles não vão fazer nada. Aqui atrás dele vai ter um botão. Então você clica. E agora a gente vai ali pra frente, ó. Quando você vir aqui, você vai ver que não tem CanCollide. Essa parede. E vai ter aberto um gerador aqui com aquele botão. Então você clica em mais um. E agora a gente vai pra outro lado do laboratório. Que é pra cá, ó. Ali, ó. Como dá pra ver. Abriu uma porta. Aqui a gente tem que fazer um pulo. Com a Speedcoil. Claro. Você tem que fazer. E vamos andando. Aqui a gente não vai ter nada pra fazer em cima. Então a gente vem nesse teleporter aqui. E vai chegar nessa parte. Essa parte, se você pisar aqui. Já é mais um checkpoint. E tem as Speedcoils ali também. Porque você vai precisar. Então a gente vem pra cá, ó. Porque por aqui tem uma barreira. Então a gente vai lá pra esse muro aqui. Naquele botão. Porque esse aqui, ele mata. Você vai morrer se clicar nele. Então vamos aqui. Clicou. Beleza. Sobe nesse ilusor aqui. E vai ter aberto um outro gerador. Tem uma parte aqui que é um cubo. Que você vai levando até o final. Mas é só uma distração mesmo. Porque não tem nada pra fazer ali. Você clica nesse botão. O outro é falso. E vai ter aberto uma passagem ali. Com esse delusor todo zoado. A gente sobe. Toma bastante cuidado com essa parte aqui. E aqui marcou mais um checkpoint. Vamos tomando cuidado, né. Pra poder não cair ali nos lasers. Então a gente sobe aqui, ó. Beleza. Pula aqui. E essa parte eu recomendo vocês tirarem a speed coil. Porque ela é muito difícil aqui, ó. Pronto. Agora já bota a speed coil de novo. Porque você vai precisar. Vai pulando nesses erros aqui. Ui. Quase caí. E a gente chega no último laboratório. Essa parte tem muita trollagem. Então cuida de verdade. E aqui marcou mais um checkpoint. Bora lá prosseguindo. Dessa vez aquela porta, ela tá aberta. E o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá mesmo. Se você ir pra lá, você vai ver que é uma trollagem. E pra lá não tem nada. Então a gente tem que prosseguir aqui nessa parte da porta. Vai ter o mesmo pulo de antes. Só que tem um aviso aqui, ó. Se você cai, você vai ver que vai ter dado essa chance aqui pra você. Porque tem esse chão. Mas isso foi pra dar um aviso que vai ter trollagem. Eu me inspirei nisso no vector validation lá. Então aqui, ó. A gente realmente tem que tomar cuidado. Porque aqui se a gente cair, a gente morre mesmo. Então dá um pulo. Aí, foi. Sobe por aqui. Essa parte, muita gente fica confusa. Porque não sabe pra onde é que tem que ir. Muitos até vão pra lá, ó. Só que não. Você só tem que pular aqui. Não tem canco lá de essa parede. Mas aqui tem, ó. Você não consegue passar por aqui. Depois da gente pular da parede aqui, né. A gente já pode dar a volta aqui. E ir nesse monte de luz, ó. Mas cuidado. Que aqui tem um chão que vai te levar direto pro Void. Então você tem que vir por aqui, ó. Eu quero só mostrar pra vocês onde é que é o chão. Eu não sei. Aqui, ó. É nessa parte aqui, ó. Eu tô vendo porque dá pra passar aqui a câmera. Então a gente vai vindo por essa parede. Aqui pra poder não morrer. Clica nesse botão e vai ter sido aberto ali uma passagem que tá um loser gigante. E agora a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não pode mais ficar morrendo à vontade assim. Porque a gente tem 10 chances agora de vida. Diferente daqui onde você pode morrer. Quantas vezes você acabar morrendo que você sempre vai respawnar. A gente chega aqui, né. Vai andando até ele, até ser teleportado. Foi. The Luzor Battle. Agora aqui a gente é os Spooky Gamers. E a gente tem uma espada. A gente vai ter que ficar lutando com os bots agora. Pronto. Matei aqui. E uma dica é que mesmo depois que eles já estão mortos. A humanoid hot party deles continua dando dano. Então você não pode pisar nos pedaços do bicho mesmo depois que você já matou. Porque ele vai te dar dano. Ó. Se você morrer aqui vai aparecer as chances aqui que você tem. 9 chances agora porque eu morri ali no laser. Essa parte antes da gente prosseguir. A gente tem que vir nessa moto e clicar nesse botão aqui. Senão não vai abrir uma porta que tem lá. Se você não clicar no botão e ir na porta. Ela vai tá fechada. E vai aparecer um texto dizendo pode ter um botão lá atrás. Vamos esperar passar aqui o laser. Cuidado pra manter distância. Porque ele vai te matar aqui mesmo fora. Beleza. Bora lá. Anda aqui. Foi. Aqui você vai ter que pular ó. Pra poder não ser atingido. Vem pra cá. Cuida aqui. Você tem que pular bem nos cantinhos. Senão você vai morrer. E beleza. Agora é só esperar as portas abrirem. Cuidado que essa parte tem um leve susto. Algumas pessoas se assustam nessa última porta aqui. Porque tem um robô bem aqui. Ó. Ele vai aparecer agora. Beleza. Mata. Foi. Ok. Aqui é complicado. Por quê? Você tem que chegar lá no loser. Você não precisa matar todos esses robôs. E sim só o loser mesmo. Pra poder ganhar. Só que tem todos esses bichos na frente. Tá ligado? Então algo que eu recomendo. Pra qualquer pessoa. É que você vá indo aqui pro meio. E chame a atenção de todo mundo. Vocês vão entender por quê. Lembra que eu falei. Que quando eles se tocam. Eles dão dano neles mesmos. Então. Você vai fazer eles ficarem dando dano neles mesmos. E chamando a atenção do loser. Vai fazer com que dêem dano nele. E daí você vai andando assim. E ele vai levando dano. Daí você só vai esperando assim. Ele morrer. Tá ligado? Só que por ele ser um mais alto. Tem muito mais chances. De ele acabar matando todo mundo. Caso isso acontecer. Daí você. Vira assim ó. E daí começa a atacar dessa forma ó. Em primeira pessoa. Porque não tem outra forma assim. Que dê pra poder matar ele. Às vezes você vai levar uns dano né. Você pode até morrer. Então. Quando você começar a levar dano. Eu recomendo você deixar a câmera assim. E só indo prosseguindo. E nunca pisando nos pedaços dos robôs que já morreram. Ele tá lá em cima velho. Isso aqui é muito estranho. Tem que cuidar que às vezes. Eles podem meio que dar um salto assim. Gigante chegar em ti. É bem arriscado. Olha ali ó. Tipo o Hiro. Ele quase fez isso. Não para de andar. Senão eles vão acabar com a gente. Ali o loser lá atrás. Um dos Hiro já morreu. Dois deles na verdade. Eu nem tinha percebido. Aqui morreu mais um Hiro. E agora a gente vai ter que ir na matança mesmo. Se esse Hiro não conseguir matar o loser. Provavelmente ele vai morrer. Ok. Morreu. E daí agora a gente vai ter que ir pra cima mesmo. Assim ó. E pronto. Morreu. A gente passa. E aqui você já ganha a badge. Tá ligado? Você teleporta já pra esse laboratório. Você já ganha a badge. Só que você pode também vir nesse gerador. E clicar nesse botão. E daí você vai ser removido da experiência. E vai dizer. Skin de loser desbloqueado. Aí você já pode voltar pro jogo. E você vai ter ganho. Aqui agora eu vou mostrar né. As duas skins. Que a gente ganhou. Que é aquele agente né. Aquele robô. E daí. Como é que é? Aqui ó. Essa é a skin do robô né. Do loser. As animações dele são bem bugadas. As vezes ela altera pra isso. E outras vezes a de lobisomem. Ó. É muito doido isso. E daí também tem a do loser. A skin do loser. Ela é semelhante a skin do Luis né. Tem o mesmo cabelo e tal. Só que o cabelo. Ele é totalmente amarelo. Diferente da skin do Luis normal. Que ela tem uma textura mesmo. Ele tem esses braços robóticos aqui. E uma roupa lá bem legal. Pra poder ficar igual ao personagem do loser. Que eu fiz. Pra história dos Spooking Gamers. E daí também tem aqui a do Gabriel. A do Gabriel. Ela é uma skin um pouco amaldiçoada. Eu diria. Porque. É literalmente um Gabriel transparente. Cheio de fotos da skin dele. Do Roblox. Levantando os braços. E daí. Ela tá completamente zoada. Mas propositalmente. E essa é a skin que a badge lá do Gabriel dá. Qual é? É uma badge muito fácil de conseguir. Não ia dar alguma coisa muito legal não. Ah. Também. Algo que eu tenho que mostrar pra vocês. É que. A sala secreta. A badge clássica. Ela agora tá dando uma skin. Ó. Você tá ganhando a placa de 100k. Aqui ó. A skin da placa de 100k. Ela tá muito legal. Tá muito legalzinha mesmo. Eu achei muito top. Foi o Gabriel que fez ela. E o interessante é que aqui né. Na sala dos ADMs. Que tem essas skins exclusivas. A gente fez a placa de 1 milhão né. Quem me deram um dia até ela. Pra quem não sabe como pegar a sala secreta. Eu vou mostrar rapidão aqui. Você tem que ir pegando botões pelos mapas. Tem um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Aqui. Atrás da Haunted Mansion. Tem um nesse parkour. Beleza. E o último ele tá aqui. No dark. Ali. Beleza. Quando a gente fazer isso. Vai abrir ali a sala secreta. E daí a gente só tem que ir visitar a sala aqui ó. Pisando nesse bloco de pedra vermelha. Aqui a gente já vai tá ganhando ela. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Pra receber os vídeos novos. Visita aí o João Museu. E pega as badges. Porque o jogo tá bem legal. Me esforcei bastante pra poder fazer. E eu também recomendo vocês lerem também. As coisas aqui que eu deixei tudo. Porque é muito interessante. Tem várias coisas assim. De personagens. Projetos meus. Playlists. E também tem a Game Pass de VIP né. Então é basicamente isso. Use o StarCode João João. Quando for comprar Robux ou Premium. E falou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri